Demi, CD, machuca papai vai Só toma o de pás, só monte o cavalo bom Já pra bota fivelão, eu pare de onde sou Peça de vaquejada, ela senta na luja A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaquejada A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa favela e na alta sociedade Puxa medicina lá na faculdade É clienta, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueira Ela mora numa favela e na alta sociedade Puxa medicina lá na faculdade É clienta, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueira Só toma o de pás, só monte o cavalo bom Já pra bota fivelão, eu pare de onde sou Peça de vaquejada, ela senta na luja A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaquejada A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa favela e na alta sociedade Puxa medicina lá na faculdade É clienta, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueira Ela mora numa favela e na alta sociedade Puxa medicina lá na faculdade É clienta, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada Puxa medicina lá na faculdade